Música Meu caro vestibulando, minha cara vestibulando, aqui seu professor Guilherme Lemos, da Maratona de Atualidades. Hoje, a gente tá gravando de uma maneira diferente. Durante a semana, alguns alunos elogiaram muito nosso material sobre migração venezuelana. Eu me sinto muito lisonjeado. Entretanto, alguns alunos comentaram que estavam fazendo apontamentos no caderno e geralmente parando o vídeo para realizar essas anotações. E pediram, inclusive, se haveria uma forma da gente conseguir trazer essas informações para ti de maneira escrita para que você possa tirar aquele seu print, né? Tirar aquela sua foto das informações que estão aqui elencadas e também acompanhar de maneira mais sistemática a nossa aula. Turma, hoje eu vou trabalhar com vocês um tema que está muito em evidência, tá certo? Especulações, afinal, existem muitas pessoas que são favoráveis a essa intervenção, mas também existe um grande número de pessoas que hoje já colocam essa intervenção em xeque. Então, galera, gostaria de trabalhar hoje com vocês Intervenção Federal no Rio de Janeiro. Que tiro foi esse? Tá bom? Olha só, eu vou trabalhar a parte 1 com vocês nesse primeiro momento. E eu quero trazer uma ficha resumo. Eu quero que você já comece tendo uma ideia, um quadro geral do que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro, tá bom? Então, eu fiz o quê? Separei aqui para ti cinco tópicos imprescindíveis, tá bom? Para a sua produção textual ou para analisar uma determinada questão objetiva. Eu peço a vocês que Intervenção Federal no Rio de Janeiro, que tiro foi esse, seria o fato da atualidade. O tema seria segurança pública. Então, a minha proposta é que nós passamos um panorama geral da Intervenção Federal no Rio de Janeiro, tentando pontuar também que elementos eu posso utilizar numa redação com uma temática mais geral. No caso, segurança pública. Então, turma, Intervenção Federal no Rio de Janeiro. Vamos começar com decreto, primeira vez, duração, qual o objetivo e o desafio que nós temos aqui lançado, tá bom? Primeira coisa, turma, quando foi decretada essa Intervenção Federal? Bom, esse decreto, turma, foi assinado, esse decreto foi assinado pelo presidente Michel Temer numa sexta-feira, dia 16 de fevereiro. Então, o decreto foi assinado pelo presidente Michel Temer no dia 16 de fevereiro. Turma, nós temos uma efeméride importante. A Constituição Federal de 88 está completando 30 anos. Então, é necessário que você saiba a natureza constitucional dessa intervenção. Então, uma primeira informação que eu quero te dar é que essa Intervenção Federal e seu decreto, através de Michel Temer, coloca em um dos dispositivos da Constituição que apenas o presidente da República pode decretar a Intervenção Federal, ou seja, a União intervir numa unidade federativa. ou seja, o presidente Temer tem competência privativa para o ato, tá bom? Então, lembre-se, é competência, é competência privativa, exclusiva do presidente da República, tá bom? Então, galera, já vá realizando os seus apontamentos, tá certo? Essa letra, turma, eu peço até perdão aos inscritos. Por volta de sete anos, a minha mãe foi uma das primeiras professoras, se não a maior que eu tive, né? Então, a minha mãe, ela comprava aqueles cadernos de caligrafia, visto que minha letra era um garrancho. E preenchendo tantos cadernos de caligrafia, a letra ficou dessa forma, extremamente desenhada. Mas eu espero que seja de fácil compreensão. E eu tenho certeza que muitos aí que estão me ouvindo são favoráveis que esses cadernos de caligrafia retornem, hein? Porque a gente pega cada redação aí de menino, cada texto, que, de fato, a gente observa o caráter de ilegibilidade da questão da letra, né? Enfim, turma, assinado pelo presidente Temer no dia 16 de fevereiro, é competência exclusiva do presidente da República. Artigo 84 da Constituição Federal de 88. Pela primeira vez que o quê, turma? Pela primeira vez, desde a Constituição Federal de 88, ok? Que um Estado está sob intervenção federal, ok? E sob o comando de um general das Forças Armadas. Então, turma, é a primeira vez, desde a Constituição Federal de 88, que um Estado está sob intervenção, sob intervenção do governo, do governo, ok? E sob o comando de um general das Forças Armadas. No caso específico, o general 4 Estrelas, Walter Souza Braga Neto. Ele é o interventor, ok? Turma, duração. Essa intervenção federal, ela é permanente? Não, óbvio que não. Ela está prevista, Essa duração está prevista até 31 de dezembro, 31 de dezembro de 2018. Então, você observa que ela tem um caráter temporário e ela dura em torno de 10 meses, né? Objetivo, galera. Ora, vocês devem convir que o Rio de Janeiro vive um verdadeiro caos. Então, o objetivo dessa intervenção seria conter a violência no Estado. Conter a violência no Estado, turma. Reduzindo o quê? Ora, as autoridades devem buscar a redução redução dos índices de criminalidade. A redução da criminalidade. Mas, galera, sem dúvida alguma, o general Braga Neto tem uma missão muito difícil. visto, principalmente, que o desafio é que nós tenhamos uma política de segurança pública nacional. Então, eu vou colocar como desafio e eu vou ter que te trazer propostas de intervenção que colaborem para o desafio de construir uma política uma política de segurança pública nacional. Ok? Uma política de segurança pública nacional. Ok? Essa é a nossa proposta e, obviamente, a minha tarefa será te mostrar como nós alcançaremos isso. turma, alguém me pergunta constantemente o seguinte, Guilherme, na prática, o que é uma intervenção federal? Vocês sabem que o poder executivo é formado pelo presidente da república, pelos governadores e pelos prefeitos. Correto. Vocês sabem que o Brasil possui 5.570 municípios, de acordo com o IBGE. cada município desse tem a figura do poder executivo através do prefeito municipal. Governadores, nós temos 26 estados mais o Distrito Federal. Então, para cada estado também tem um governador e, obviamente, um presidente da república. Turma, cada estado possui um governador, não o Rio de Janeiro. A partir do dia 16 de fevereiro, o governador Luiz Fernando Pesão, do Rio de Janeiro, foi até Brasília e, conversando com Michel Temer, chegaram à conclusão de que o Rio de Janeiro deveria receber essa intervenção federal. A partir do momento, turma, que ocorre esse decreto, o presidente Temer está dizendo que o Rio de Janeiro passa a ter dois governadores. O Rio de Janeiro seria o único estado hoje que possui dois governadores. Eu tenho o governador Luiz Fernando Pesão, que seria o governador eleito, e o governador da segurança pública, o comandante Braga Neto. Então, turma, o Rio de Janeiro na prática tem o governador eleito que cuida de todas as áreas, exceto uma, segurança pública. quem passa a ser o governador da segurança pública? Braga Neto. Não apenas, não apenas o governador da segurança pública, turma, Braga Neto acaba assumindo seis cargos a partir do decreto. Olha só, turma, acompanha comigo. Ele é comandante, ok? Ele é general do comando militar do leste, ele se torna o secretário de segurança pública do Rio de Janeiro, o secretário de administração prisional, o chefe da polícia civil, o comandante do corpo de bombeiros e o comandante da polícia militar do Rio de Janeiro. Então, você observa que o cara concentra seis cargos, tá certo? Quem? Braga Neto ou interventor, tá certo? E aí, alguém pode perguntar, Guilherme, qual a natureza constitucional dessa intervenção? Bom, turma, se você for na Constituição Federal de 88, nela, no artigo 84, está definido que é competência privativa do Presidente da República o decreto de intervenção federal. Entretanto, turma, isso não quer dizer que isso é uma medida absolutamente unilateral. O Presidente da República, ele tem o direito de consultar dois conselhos, o Conselho de Segurança da República e o Conselho de Defesa. Após consultar esses dois conselhos, a partir do momento que ele assina o decreto e você se lembra da cena, Michel Temer, Luiz Fernando Pezão ao seu lado e Rodrigo Maia, Presidente da Câmara dos Deputados. Por que aquela cena? Porque a partir do momento que ele decreta a intervenção federal, esse documento segue para a Câmara dos Deputados em caráter de urgência, em menos de 24 horas tem que ser votado pelo Congresso Nacional, formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, para que estes aprovem ou não essa intervenção. E vocês acompanharam que ela foi aprovada em caráter de urgência e de maneira muito rápida. Então, desde o dia 16 de fevereiro essa intervenção ocorre. Mas lá na Constituição Federal, galera, existe os artigos 34 a 36 que colocam como essa intervenção federal está prevista. Não é comum. Vocês observam o caráter inédito que ela possui. não é comum a União intervir no Estado. E você sabe por quê? Como nós somos uma República federativa presidencialista, as unidades federativas ou Estados gozam de uma autonomia política. Elas possuem uma espécie de independência em relação à União. Existe um grau de subserviência, mas o governador tem uma relativa autonomia. correto? No caso da intervenção federal, nós encontramos nas onde? No artigo 34. Então, eu peço para ti uma especial atenção em relação ao artigo 34. Ok, turma? Artigo 34. O que é que ele diz, Guilherme? A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal. Exceto para dois pontos. Percebeu? Não é dever da União intervir nos Estados. Entretanto, existem quatro situações em que essa intervenção pode ocorrer. Primeira, manter a integridade nacional. E o que é que eu gostaria de vocês agora? Que ao passo que vocês observassem o que o artigo 34 define como situações em que essa intervenção é prevista, que você já fosse tentando fazer um exercício de reflexão no sentido de determinar quais são as prerrogativas que se aplicam ao Estado do Rio de Janeiro. Primeiro, manter a integridade nacional. Segundo, repelir invasão estrangeira ou de um Estado sobre outro. Terceiro, por grave comprometimento da ordem pública. Quarto, necessidade de reorganizar as finanças do Estado. Turma, você observa que essa intervenção federal está ocorrendo na área da segurança pública. Então, você, num primeiro momento, já descarta o inciso quarto, ou seja, para reorganizar as finanças do Estado. Concordo contigo. Guilherme, não faz se necessário. O Rio de Janeiro não é um Estado quebrado? Por exemplo, nós temos o funcionalismo público recebendo salários até parcelados. Não há necessidade de uma intervenção federal na área da economia? Turma, eu concordo contigo que talvez essa intervenção federal fosse necessária. Entretanto, a Constituição coloca que geralmente existe a necessidade de que esse Estado não venha se comprometendo em relação à União nos últimos dois anos. Então, galera, reorganizar as finanças do Estado, retira. Tá? Repelir invasão estrangeira ou de um Estado sobre outro. Turma, é o caso do Rio de Janeiro? Foi invadido por algum país? Não. Por algum Estado? Também não. Então, nós temos o direito de soberania e um fundamento da República Federativa do Brasil sendo respeitado. Então, o dois também não se aplica. Temos o três, por grave comprometimento da ordem pública. Turma, batata. É só o que o interventor fala em suas entrevistas. Essa intervenção federal está ocorrendo no Rio de Janeiro por grave comprometimento da ordem pública. Matou. Guilherme, eu não poderia colocar manter a integridade nacional? Visto que os problemas enfrentados pelo Rio de Janeiro não se circunscrevem, não são restritos só ao Rio de Janeiro como a todo o país? Sem dúvida alguma. Entretanto, o responsável por essa intervenção se utiliza do três, do parágrafo terceiro, enfim, que define manter a ordem até porque ela foi largamente comprometida. Então, turma, artigo 34 elencado e nós colocamos aqui a necessidade dessa intervenção federal legalmente falando pelo fato ou para manter a ordem pública do Estado do Rio de Janeiro. Galera, eu escuto muitas pessoas realizando uma crítica a essa intervenção dizendo o seguinte, Guilherme, o Brasil é signatário da maioria dos tratados das Nações Unidas. Lá, define que um país violento, um Estado violento, um município violento é aquele que possui um número de homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes elevado. por exemplo, a ONU considera aceitável 10 homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes. Eu estava observando, Guilherme, a nível de Brasil, que os Estados que possuem maior número de homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes são os do Nordeste brasileiro. Então, se você pegar Fortaleza, Ceará, Maceió, Alagoas, Recife, Pernambuco, Salvador, Bahia, Natal, Rio Grande do Norte, você vai ver que a proporção de homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes é muito elevada. E se você for comparar com o Rio de Janeiro, esses Estados estão nos primeiros lugares e o Rio de Janeiro numa faixa intermediária. Então, Guilherme, se apropriando do critério da ONU, essa intervenção federal realmente é necessária? Bom, turma, eu sempre me utilizo da ideia de te propor elementos favoráveis à intervenção como elementos contrários. Num primeiro momento, eu vou tentar justificar essa intervenção federal te apresentando os problemas enfrentados pelo Rio de Janeiro. tá bom? É pra já! Intervenção federal no Rio de Janeiro parte 2. Turma, vamos problematizar o nosso tema? Vamos lá? Vamos cumprir aqui com o nosso papel trazendo pra vocês nesse exato momento quais são os problemas enfrentados pelo Rio de Janeiro que justifiquem essa medida excepcional, tá bom? Eu vou chamar esse nosso quadro de Rio 40 Graus tá bom? Olha só, primeira coisa que eu queria trabalhar com vocês é a ideia de um desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo chamado Edson Brandão. O mesmo estava participando do programa Roda Viva da TV Cultura programa este o mais longo da história da TV brasileira desde 1986 entrevistando muitas personalidades nas mais diversas áreas do conhecimento entretanto o Roda Viva turma tá investindo agora também no convite a figuras que são muito competentes em determinadas áreas para analisar o tema no qual eles atuam eles analisam então eu achei muito interessante e tá aqui na plataforma do YouTube eu coloco como proposta inclusive eu vou colocar na descrição o link desse vídeo o programa Roda Viva de uma hora e vinte mas vale a pena você conferir eu tenho certeza que como eu você vai terminar o programa dizendo que assistiu vinte minutos de debate muito legal um ex-capitão do BOP um general da reserva um desembargador do tribunal de justiça o presidente do sindicato dos policiais federais e um sociólogo debatendo os caminhos dessa intervenção federal acho imprescindível para tua compreensão e aí eu vou me utilizar do desembargador o Edson Brandão porque quando ele é indagado sobre a necessidade ou não dessa intervenção federal ele usa um argumento que eu acho super válido para ti ele diz assim olha diversos estados possuem áreas sem lei áreas em que as autoridades tem muita dificuldade ou talvez não entrem dada a atuação de grupos criminosos mas nada se compara ao Rio de Janeiro então turma a primeira justificativa do desembargador é que o Rio de Janeiro possui uma elevada concentração de áreas sem lei então turma você já coloca aí ó elevada concentração de áreas de áreas sem lei ok ele ainda vai dizer turma que o Rio de Janeiro que o Rio de Janeiro vive um verdadeiro estado de anomia vocábulo inclusive pouco utilizado no direito mas ele diz que a bem da verdade é isso que ocorre tá o Rio de Janeiro vive um estado de anomia 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 ok então o desembargador se utiliza desse primeiro argumento tá bom o segundo argumento detalhe ele ainda faz uso de uma comunidade no Rio de Janeiro se eu não me engano chamada comunidade do sapo quando você vai entrando no complexo da mangueira no bom sentido viu quando você entra na mangueira no bom sentido tem um cartaz dizendo lixo no chão tiro na mão ora a facção criminosa que atua naquela região colocou se você jogar se você descartar resíduos sólidos lixo em local inapropriado você leva um tiro na mão imagine turma como a região é bem limpinha galera isso nos leva a essa ideia ó áreas sem lei um verdadeiro estado de anomia segundo argumento turma tem um projeto um programa que começou no Rio de Janeiro no dia 19 de novembro de 2008 19 de dezembro fazendo a correção dezembro de 2008 o Rio de Janeiro lançava um projeto chamado unidade de polícia pacificadora as famosas UPPs vocês se lembram que a primeira unidade inaugurada foi a do Morro Santa Marta no bairro de Botafogo zona sul do Rio de Janeiro agora imagine turma que o Rio de Janeiro é uma cidade com mil e seis favelas o Rio de Janeiro é uma cidade com mil e seis favelas minha disciplina turma de informação é a geografia sabe qual é a compreensão que eu tenho em torno delas como diz a filósofa que eu gosto muito de acompanhar a opinião da mesma Viviane Moser eu tenho mil e seis locais de abandono ou seja o poder público não oferece através de suas políticas toda a infraestrutura necessária para que essas comunidades consigam conviver com relativa harmonia com relativa paz então turma são mil e seis favelas 55,9% delas dominadas pelo tráfico nos leva aí ao segundo problema que é a atuação de facções criminosas criminosas ou seja a atuação das facções criminosas tá no caso específico do Rio de Janeiro nós teríamos três que se destacam né nós teríamos o comando vermelho ok nós teríamos o terceiro comando e nós teríamos o ADA amigo dos amigos né então nós teríamos essas três facções criminosas que atuam na cidade do Rio de Janeiro pelo menos as principais tá bom turma eu acabei de dizer que 55,9% dessas favelas mais da metade delas estão nas mãos do tráfico 2,6% turma nas mãos das UPPs de acordo com uma entrevista que eu tava acompanhando do ex-secretário de segurança do Rio de Janeiro Beltrame ele tava dizendo que o Rio de Janeiro tem 35 PPs então galera qual seria o terceiro problema enfrentado pelo Rio de Janeiro é muito interessante a ocupação dessas favelas pela polícia com um policiamento mais comunitário mas desde julho de 2013 com o caso Amarildo nós estamos observando um certo desgaste das UPPs vocês se lembram desse pedreiro que quando estava ocorrendo em julho de 2013 uma blitz na Rocinha onde tem UPP era uma blitz da UPP da Rocinha esse camarada foi colocado dentro de um camburão e até hoje não se sabe cadê Amarildo então essa unidade de polícia pacificadora não é tão pacificadora assim tá certo o general Braga Neto inclusive disse que as UPPs eu acho a palavra extinta uma expressão que eu não deveria me utilizar mas ele diz que esse programa ele tem que ser repensado e que esses policiais sejam utilizados para reforçar o policiamento em outras áreas por quê? porque na visão dele colocar policial jovem hoje dentro de UPP na favela é colocar o jovem policial para ser morto então o terceiro problema enfrentado turma o fracasso das UPPs o fracasso das unidades de polícia pacificadora ok? das UPPs tá certo? Guilherme 55,9% tráfico 2,6% apenas o que é um dado que revela esse fracasso das UPPs o restante turma eu sempre fui um defensor da corporação e sempre serei um defensor da polícia militar eu sei o quanto esses oficiais todos os dias apesar de não saber a dimensão na prática no espaço real o quanto esses camaradas matam um leão por dia para garantir a gente segurança pública que é um direito social previsto lá no artigo 6 da constituição mas nós sabemos que existem dentro da corporação graças a Deus não é regra é exceção policiais que praticam crimes e aí eu tenho os chamados milicianos então você percebe no Rio de Janeiro uma expansão dessas milícias tá bom? então eu vou colocar aqui como quarto problema a expansão das milícias tá certo? como outro problema enfrentado pelo Rio de Janeiro e olha só turma vários problemas que eu estou elencando aqui tu pode usar na tua produção textual sobre segurança pública por exemplo já há estudos de universidades federais colocando que as milícias já atuam em 15 unidades federativas do país tá certo? então não é um problema enfrentado apenas pelo Rio de Janeiro tá certo? inclusive eu não estou aqui para definir qual foi a causa qual linha de investigação a ser seguida mas vocês com certeza acompanharam o episódio envolvendo o assassinato da vereadora do PSOL Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes e que a própria linha de investigação da polícia seria a ideia de que a mesma vinha denunciando policiais milicianos principalmente em algumas incursões numa comunidade chamada Acari no Rio de Janeiro então turma a expansão das milícias observem vocês que recentemente uma reportagem do Fantástico mostrou a prisão do senhor da guerra seria o maior vendedor de armas para essas facções criminosas vocês observaram que havia exemplares mais customizados ou seja essas facções criminosas estão cada vez mais fortemente armadas né e o que você observa galera que há uma verdadeira corrida armamentista do tráfico correto? vou colocar aqui como quinto problema a corrida armamentista do tráfico ok? turma corrida armamentista do tráfico só para vocês terem uma ideia galera isso aqui me leva ao sexto problema alguns especialistas dizem que a quantidade de fuzis AR-15 AK-47 M-16 no Rio de Janeiro inclusive um ex-capitão do BOP trabalhou por 12 anos Rodrigo Pimentel que hoje é analista de segurança ele diz que o Rio de Janeiro possui mais fuzis que todos os outros estados do país juntos então eu tenho outro problema que seria a banalização de fuzis no Rio de Janeiro ok? a banalização de fuzis tá certo? ok? a banalização de fuzis outro problema galera que eu observo e que o capitão o ex-capitão do BOP Rodrigo Pimentel coloca é o seguinte de acordo com o mesmo em algumas comunidades no Rio de Janeiro as facções criminosas têm de certo modo abandonado a questão do tráfico de drogas existem comunidades hoje no Rio de Janeiro que se o jovem o adulto for comprar pó não tem aquela comunidade não está mais realizando a venda por quê? porque existem facções criminosas que estão migrando ou seja o tráfico de drogas era sua atividade principal sua atividade fim passaram passaram a se tornar atividade meio uma atividade complementar não estou dizendo que eles estão abandonando o tráfico de drogas nunca mas o que está acontecendo é que eles estão tornando o tráfico de drogas uma atividade meio uma atividade complementar e o roubo de cargas turma vem se tornando a atividade principal vocês já devem ter acompanhado que de acordo com aquela lei 11.343 de 2006 que é a nossa lei de drogas no artigo 33 tem a questão do tráfico de entorpecentes o porte para a venda você observa que a pena ela é de reclusão ou seja é um crime equiparado a hedion do tráfico de drogas onde é inafiançável insuscetível de graça ou anistia imprescritível a pena 5 a 15 anos de reclusão se você for para interceptação ou seja roubo de carga você tem uma pena aí inferior a 5 anos bem inferior e geralmente a pessoa fica presa 11 meses e é libertada ou pode até responder em liberdade então existem comunidades galera raciocina geralmente quando um caminhão tomba com carga a comunidade a sociedade a população vai oferecer socorro ao motorista não Guilherme geralmente a galera vai o que? saquear então tu imagina uma cidade em que em muitas comunidades as mercadorias são compradas através do roubo então você imagina a proporção de veículos com carga que são roubados com arroz com leite com desodorante enfim com macarrão então galera sétimo problema enfrentado pelo Rio de Janeiro a questão do roubo de cargas ok? a questão do roubo de cargas e galera o último problema sou eu professor Guilherme Lemos que estou elencando na minha opinião um dos problemas que o Rio de Janeiro enfrenta é a incompetência de seu governador honestamente turma eu percebo que o Luiz Fernando Pezão eu acho eu vou colocar aqui na minha humilde opinião a ausência de comando por parte do poder executivo você deve se lembrar que o prefeito do Rio de Janeiro Marcelo Crivella durante o carnaval período mais importante para o município estava viajando a Europa o Luiz Fernando Pezão entrou numa saia justa muito grande porque foi para um spa então galera você observa que há uma ausência de comando ok? uma ausência de comando tá certo? então eu trouxe para vocês aqui oito problemas enfrentados tá bom? muitos deles você pode utilizar na sua contextualização no desenvolvimento de sua redação sobre segurança pública tá bom? então galera falta a última parte a parte de número 3 é aquela que define as propostas de intervenção bom galera parte 3 da aula sobre intervenção federal no Rio de Janeiro tá gostando? eu também tô gostando muito tô tendo a oportunidade de anotar pra ti aquilo que eu acho mais importante pra que você faça seus apontamentos e aqui nesse canal Maratona de Atualidades a gente peca pelo excesso nunca pela falta tá bom? galera a gente vai trabalhar as propostas de intervenção é um gargalo dos meninos em produções textuais e eu gosto muito de trabalhar a minha proposta de intervenção diretamente ligada a um exemplo tá? você pode se utilizar de uma determinada ocorrência de um fato da atualidade e logicamente circunscrever essa proposta de intervenção pra que fique tudo muito bem amarradinho não é mesmo? então galera eu vou utilizar na minha primeira exemplificação na parte 3 o sequestro do ônibus 174 tá bom? inclusive eu sei que vocês estão assistindo a série do Netflix O Mecanismo do Zé Padilha com certeza já devem ter acompanhado Tropa de Elite 1 e 2 os mais famosos do diretor mas tem um documentário muito bom que é o documentário que conta a história do Sandro Barbosa do Nascimento e do episódio O Sequestro do ônibus 174 inclusive de maneira muito simbólica ocorreu no dia dos namorados do ano de 2000 12 de junho de 2000 tá bom? galera o Sandro aos 21 anos tomou a decisão infeliz de pegar uma condução ônibus da linha 174 e tentou realizar um assalto de acordo com investigações que foram feitas diante do caso o mesmo tinha feito uso ininterrupto de crack nas últimas 24 horas lembrando ele é o bandido ele é o criminoso a professora cearense geísa que de fato é a vítima entretanto pra não ficar aquela ideia de que o professor tá tentando de alguma forma realizar doutrinação ideológica óbvio não é essa a minha função muito pelo contrário a minha disciplina de formação é a geografia então eu tento me ater antes de mais nada aos fatos mas não tem como você não opinar é óbvio que o Sandro teve uma história de vida muito difícil um camarada que é abandonado pelo pai que vê a mãe sendo assassinada que sobrevive à chacina da candelária que passa em diversos momentos da sua vida tempo em casas de detenção juvenil antiga febense é óbvio que o camarada tem uma história de vida muito difícil mas tomou a infeliz decisão de praticar um assalto a um ônibus dessa linha fez a geísa de refém bem como outras pessoas e óbvio quando ele vai pegar essa condução na altura se eu não me engano do jardim botânico ele pega a condução e um dos passageiros visualiza o Sandro com um revólver na linha de cintura e coloca ali o braço para fora do ônibus e acena para uma viatura que estava passando no momento o ônibus é cercado e aí começa uma repercussão na mídia em tempo real Globo Recó Band apresentando o caso em tempo real isso sem dúvida alguma deve ter empoderado o Sandro naquele momento né eu me lembro eu me lembro muito desse fato eu era jovem eu era uma criança na realidade né e eu me lembro de uma das passageiras anotando no vidro do ônibus ele vai matar geral às seis com um batom lembram disso inclusive depois alguns dos reféns disseram que o Sandro não tinha intenção de matar ninguém um dos episódios um dos episódios ele inclusive coloca uma amiga da Geisa deitada no assoalho ali daquele ônibus e ele dispara ao lado dela e pede que a Geisa diz que ele já estava ali matando enfim muito confuso aquele episódio não é mesmo o que eu sei é que o Bop foi chamado Bop Batalhão de Operações Especiais da PM do Rio de Janeiro a elite da tropa né criado na década de 90 o Bop foi chamado para ocorrência detalhe parece que o Bop vinha de um confronto direto numa favela e o Coronel Batista foi negociar com o Sandro óbvio ele fez uso de que turma ora vamos colocar snipers atiradores de elite colocados para que uma ação cirúrgica fosse realizada óbvio nós temos um sujeito com comportamento ou ação hostil uma ação cirúrgica com snipe poderia garantir ali a vida de todos os reféns mas infelizmente de acordo com entrevistas que foram dadas inclusive o governador da época do Rio de Janeiro era o Antony Garotinho ele tomou uma decisão de Garotinho que piada tosca né mas de maneira muito ingênua muito infantil ele não determinou a ação do sniper inclusive dizem que a mãe do Garotinho estava assistindo tudo que estava acontecendo e disse ao filho dela que não ordenasse a morte porque não queria o sangue do Sandro manchando a camisa do Antony Garotinho pelo amor de Deus inclusive a situação do Rio de Janeiro eu não elenquei entre os problemas mas poderia ter colocado o escândalo do Petrolão né boa parte dos problemas que o Rio de Janeiro enfrenta são problemas desencadeados por governadores como Antony Garotinho e Sérgio Cabral inclusive preso através da operação Lava Jato que investiga o escândalo do Petrolão né é tanto que quem vai ao Rio de Janeiro por exemplo é muito comum você ver cariocas dizendo poxa Cabral quebrou o Brasil duas vezes né o Cabral de descobrimento e o Cabral governador atual bom onde eu quero chegar turma o Coronel não pôde utilizar Snipe ainda que o Sandro por mais de 14 vezes tenha colocado o braço com o revólver ameaçando os policiais e a cabeça aconteceu o que o BOP não gostaria que tivesse acontecido não é mesmo o Sandro sai com Geísa do ônibus um oficial do BOP se aproxima com um fuzil que nem nenhuma arma adequada para um tiro de curta distância e dispara o Sandro percebe sem autorização do Coronel diga-se de passagem o Sandro percebe e o tiro pega de raspão no queixo da Geísa o Sandro cai arrastando a Geísa consigo e dá dois tiros no peito dela e um na cabeça a professora cearense a caminho do hospital morre Sandro para não ser linchado é colocado dentro do camburão e no caminho até a delegacia ele é morto por asfixia turma eu te pergunto por que o Coronel não fez uso de Sniper porque a decisão do Executivo o impediu quem tem formação técnica o Coronel então turma tá aqui minha primeira proposta de intervenção proibir indicações políticas para o comando de batalhões tá bom minha primeira proposta de intervenção turma proibir proibir indicações políticas indicações políticas para o comando dos batalhões ok tu completa aí por gentileza proibir indicações políticas para o comando dos batalhões eu acredito eu acredito galera que no caso específico do comando de batalhões eu tenho que ter um oficial de fato que tem o respeito da corporação uma questão até meritocrática ou que seja feito no mínimo uma prova um concurso público uma prova que avalie se esse camarada está apto e obviamente que ele não tenha dentro da corporação respondido a nenhum caso de improbidade por exemplo administrativa não é mesmo então proibir indicações políticas para o comando dos batalhões aí você me pergunta Guilherme pós sequestro do ônibus 174 o que aconteceu com o BOP se tornou uma máquina de guerra e muito eficiente comandantes do BOP foram fazer cursos para lidar com esse tipo de ação galera em Israel na Bélgica na Inglaterra e se você pegar todos os casos de sequestro principalmente em ônibus que o BOP teve que negociar o que ocorreu prisão do bandido e libertação dos reféns então é necessário o que turma uma reestruturação das polícias uma reestruturação das polícias ok minha segunda proposta de intervenção reestruturação das polícias galera isso não passa apenas pela valorização salarial ok das polícias isso não passa apenas pela valorização salarial isso passa pelos equipamentos de proteção individual pelas armas de uso em serviço isso passa galera por uma reestruturação geral alimentação armamento equipamentos de proteção individual valorização salarial as próprias viaturas que são utilizadas é comum você ver por exemplo naquela linha amarela veículos em pane seca então é difícil de fato essa situação combater a questão das milícias a questão da corrupção dentro da corporação é óbvio se eu dou condições não é mesmo estruturais se eu faço o que tem que ser feito na realidade eu coloco como proposta de intervenção o saneamento da polícia ok terceira proposta de intervenção turma eu quero resgatar novamente o desembargador do tribunal de justiça Edson Brandão além de dizer que o Rio de Janeiro tem uma elevada concentração de áreas sem lei e que isso é inadmissível ele também coloca a prerrogativa de nossa população carcerária lembre-se vocês que o general Braga Neto também é secretário de administração prisional então sem dúvida alguma a segurança no Brasil só vai melhorar se nós fizermos uma reforma do nosso sistema prisional do nosso sistema carcerário então uma das críticas que ele faz turma é com relação a algumas notícias que são veiculadas por exemplo o Brasil ultrapassa a Rússia e possui se torna a terceira maior população carcerária do mundo a primeira Estados Unidos mais de 2 milhões de presos China segundo mais de 1 milhão e 600 mil presos terceiro Brasil hoje com mais de 722 mil presos só que ele diz afinal o que é o preso bom no Brasil nós temos os presos por regime fechado regime aberto regime semiaberto presos provisórios não é mesmo então ele diz que desse total nós temos 309 mil presos em regime fechado de fato ou seja ele diz que a gente não sofre de uma super população carcerária nós sofremos de um outro problema que é a super lotação carcerária e turma na minha humilde opinião eu não sou a favor de construir mais presídios para prender mais eu sou a favor de construir mais unidades prisionais para desafogar o sistema como ele está tá bom então minha terceira proposta de intervenção seria construir mais unidades prisionais lembrando não para prender mais mas para prender melhor em que sentido ora turma unidades prisionais pequenas por exemplo associação de amparo ou associação penitenciária de amparo ao carcerado as famosas APACs nós temos experiências interessantes ok inclusive no canal eu tenho uma aula sobre o sistema carcerário brasileiro a fantástica fábrica de moer pobres se você puder dar uma conferida nela eu tenho certeza que você vai gostar tá bom então construir mais unidades prisionais para desafogar um pouco o sistema que está super lotado turma essas três propostas de intervenção elas são muito pontuais e elas são propostas de intervenção de curto prazo né de curto médio prazo entretanto turma a Viviane Moser a filósofa que eu citei no início da nossa aula e que eu quero citá-la também no fechamento ela tem uma 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 linha de raciocínio que contribui muito também e que casa muito com o que eu penso por exemplo ela diz olha a gente se preocupa muito com as estratégias para estancar a violência mas a gente não tem se preocupado com as variáveis que promovem que provocam essa violência então por exemplo turma colocar o exército pra subir morro pra matar e morrer eu vou te dizer uma coisa a gente só vai enxugar gelo o próprio general braga neto diz olha nossas intervenções serão cirúrgicas a nossa ideia num primeiro momento não é ocupar essa favela logicamente a intervenção passa por isso é necessário de fato controle territorial sobre essas comunidades entretanto eu te pergunto olha a questão do treinamento do exército algumas coisas ainda tem que ser respondida de acordo por exemplo com o general da reserva heleno o poder de polícia é amplo para esse soldado ou não ele só tem poder de polícia Guilherme no caso de flagrante delito se não for flagrante o soldado tem que encaminhar esse acusado para alguns dos 50 mil policiais que o Rio de Janeiro possui então galera me chama atenção o poder de ferir a capacidade de intervir a mobilidade a possibilidade de poder intervir em todos os pontos a visão em 360 graus então eu queria que essa intervenção definisse muito bem o modus operandi do exército vocês devem acompanhar que existe uma espécie de laboratório que é a Vila Kennedy mas nós precisamos imediatamente saber quais são os resultados práticos dessa intervenção uma intervenção inclusive cara são mais de 3,1 bilhões de reais que estão sendo investidos nessa intervenção e depois dela que instrumentos eu terei se ela não der certo e a violência no Rio de Janeiro se manifestar como alguns jornais inclusive colocam que pós intervenção federal a criminalidade fez foi aumentar estado de defesa estado de sítio onde chegaremos afinal então turma essas propostas de intervenção elas são pontuais mas sem dúvida alguma a Viviane Moser ela faz uma ressalva que é muito importante essas favelas são locais de abandono essas 1.006 favelas elas precisam de que? de políticas públicas que combatam a desigualdade social um país turma e eu digo eu não estou dizendo que aquele camarada que é pobre aquele camarada que tem uma história de vida muito difícil ele vai roubar não não estou colocando essa máxima mas sem dúvida alguma esse quadro de abandono pode fazer com que ao invés das autoridades muitos dentro dessa comunidade acabem entrando para o mundo do crime é tudo que eu e você não queremos então galera antes de mais nada eu peço que nas propostas de intervenção você coloque o que? exemplificação o relatório da Oxfam 2017 trouxe que o número de bilionários no Brasil aumentou agora já são mais de 43 bilionários no Brasil inclusive eu ainda não cheguei lá eu ainda não estou nessa relação mas turma vou chegar se Deus quiser 43 bilionários ok? se você for somar a fortuna desses 43 bilionários ela representa a metade da riqueza dos 50% da população mais pobre no Brasil então é como se o nosso PIB fosse fracionado em duas metades 50% nas mãos de 10% da população mais rica e os outros 50% sendo disputado pelos outros 90% da população honestamente turma um país com uma concentração de renda como essa tem que repensar suas políticas públicas principalmente uma melhor distribuição de renda para que de fato o poder de compra o poder de consumo e a qualidade de vida aumente no Brasil para que a gente consiga reduzir os índices de criminalidade eu não estou dizendo pessoal que essa relação ela é direta tá certo? mas eu tenho certeza que nós melhoraríamos muito o quadro então com certeza minha última proposta de intervenção seria pedir a redução das desigualdades sociais ok? as desigualdades sociais turma imagine uma cidade em que 35% da energia é gato você observa o cenário de abandono eu espero eu espero que essa intervenção federal culmine com resultados satisfatórios num primeiro momento a população pode se sentir segura pelo fato de olhar para cada rua e ver muitos oficiais ver muitos soldados entretanto eu te pergunto pós intervenção que resultados de fato nós teremos bom vamos aguardar os desdobramentos não é mesmo? cheiro grande eu espero que você tenha gostado desse novo formato eu espero que você tenha reunido aí no seu material vários apontamentos e conte comigo para o que der e vier ok? cheiro grande até a próxima se Deus quiser o arquiteto do universo ok? cheiro grande o que der e vier o que der e vier o que der e vier e vier